A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse versículo a versículo. E hoje a gente vai falar do Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é um versículo que muitas vezes passa batido, mas eu quero trazer uma meditação sobre esse versículo hoje, visto que a gente vai passar por todos os versículos. Como eu já disse, o capítulo 1 é o capítulo mais demorado, porque a gente está trabalhando com a base, com a alicerce do livro do Apocalipse. Depois, as próximas aulas do capítulo 2 em diante, elas serão um pouquinho mais rápidas, porém sem perder a profundidade. Hoje, nós vamos falar sobre Apocalipse 1, verso 8. E acompanhando aqui na tela, nós vamos ver o seguinte. O capítulo 1, a gente já fez uma breve introdução desse esboço de como está a revelação. Já passamos, então, pelo versículo 1, 2 e 3. Já abordamos do versículo 1 ao 7. Hoje, a gente vai tratar justamente desse verso, o verso 8. E nesse versículo 8, a gente vai falar justamente desse texto, aonde nós encontramos a seguinte declaração. O texto, ele diz assim para nós. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A pergunta que eu vou fazer para vocês, e eu já vou responder, então eu tenho o resto do vídeo só para mostrar para vocês o porquê dessa resposta. A pergunta que eu vou fazer para vocês é, quem é que está falando aqui? Quem é que está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso? Será que é uma expressão do pai falando, ou será que é uma expressão do filho, dizendo que ele é, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso? Será que é o pai ou o filho que está tratando aqui? Então, eu vou dar resposta para vocês, mas eu quero gastar esse vídeo, esse estudo, para a gente entender o porquê dessa resposta. Nesse momento, quem está falando com o João, ou quem está falando a voz ativa deste versículo, é o próprio pai. Talvez você vai dizer, mas Tiago, eu pensei que aqui fosse o filho, dizendo que ele é aquele que era, que é e que há de vir, porque o filho há de vir, que ele é o Todo-Poderoso, visto que Jesus também é Deus, é um com o pai, ele é o Todo-Poderoso. Então, eu vou mostrar para vocês como é muito fácil a gente confundir isso. Por quê? Porque todas essas expressões, praticamente todas elas, elas são, sim, aplicadas tanto ao pai como ao filho. Entenderam? Tanto ao pai como ao filho. A expressão eu sou, alfa e o ômega, princípio e o fim, senhor, são todas expressões que são ligadas ao pai e ao filho. Porém, as últimas duas expressões, elas, no livro do Apocalipse, elas são direcionadas única e exclusivamente ao pai. Então, eu quero estudar com vocês esse versículo. Vocês vão ver que ele é importante também e que ele é revelador. E à medida que a gente estuda, com certeza a gente viaja para outras porções da Bíblia que sempre trazem acréscimos ao entendimento que a gente já tem das profecias. Então, vamos estudar esse versículo e eu creio que a gente vai aprender muito com a palavra de Deus. Eu dividi aqui essa porção do versículo 8 em algumas partes. Eu fiz aqui uma divisão do versículo 8 em três partes para a gente poder fazer uma análise minuciosa do texto. Então, a primeira porção que nós vamos estudar é a expressão eu sou, a segunda o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a terceira porção é aonde aquele que está falando diz que ele é o Senhor que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Então, vamos dar uma olhada nessas porções para a gente descobrir o que a gente pode aprender com a palavra de Deus. A primeira porção que eu separei aqui é sobre essa expressão, aonde a voz ativa que está falando neste versículo diz, Depois a gente lê o texto todo e vocês vão ver como isso vai fazer sentido para vocês. Mas essa expressão eu sou, embora ela já apareça no livro de Gênesis, quando Deus se apresenta para Abraão, para Jacó, dizendo que eu sou, eu sou aquele que te apareceu lá no deserto, aquele que falou com você, Deus já se apresentava como eu sou? Nós vamos perceber que esse título do eu sou, ele vai ficar mais evidente quando Deus fala com Moisés, quando Deus fala chamando Moisés para o ministério lá na Sarçardente. E Moisés lhe pergunta, olha, quando o povo me perguntar quem enviou, o que eu digo? E Deus diz, eu sou o que sou, né? Ou a melhor tradução seria, eu serei o que eu serei. Então vamos ver aonde que aparece isso e o que a gente pode aprender. Será que quando Deus se revela como o eu sou, ele estava falando do pai ou do filho? Vamos ver isso e olha só como a gente pode aprender muito no decorrer de um estudo. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Êxodo, porque esse texto de Êxodo, ele aparece tanto o pai como o filho. Talvez você fique surpreso, como assim que o pai e o filho aparecem na Sarça, né? Então preste atenção, olha só o que o texto diz. E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. O monte de Deus. Irmãos, para quem não sabe, o monte Horebe, ou o que é chamado de monte de Deus, é o mesmo monte Sinai. Na verdade, o monte Sinai é uma cordilheira e o monte Horebe é um dos montes que faz parte da cordilheira do Sinai. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de ir para o monte Sinai. Inclusive, eu vou tentar mostrar umas fotos aqui, onde a gente subiu o monte Sinai. Só que você vê que na metade do monte Sinai, você tem ali um mosteiro, que é chamado de Mosteiro de Santa Catarina, que foi construído num local onde tem uma sarça, onde eles acreditam que foi o local onde Moisés viu a sarça ardente. Então, na subida para o monte Sinai, você passa por esse mosteiro, onde tem essa sarça. E isso é tremendo demais, irmãos. É muito lindo. Então, só para vocês entenderem, o monte Horebe, ele é o mesmo monte Sinai onde Moisés se encontra com Deus, e depois Deus vai trazer o povo junto com Moisés para entrar em aliança com eles, ao pé do monte Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Essa expressão, o anjo do Senhor, é uma figura que aponta para o filho. Dentro da teologia sistemática, vocês vão estudar, vocês vão entender que no Velho Testamento, o anjo do Senhor é uma aparição teofânica do próprio Cristo. Então, muitas passagens, não todas, mas a maioria das passagens onde aparece o anjo do Senhor, é uma referência ao próprio Cristo aparecendo antes da encarnação. Então, olha o que o texto diz. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio à sarça. Olha que linda essa expressão. Irmãos, quem é que está no meio da sarça? Não é o anjo do Senhor? Não é uma figura do próprio Cristo no meio da sarça? Então, presta atenção quem vai aparecer no meio da sarça também daqui a pouco. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Essa expressão eu acho muito linda. A sarça ardia em fogo e ela não se consumia por uma coisa, irmãos. Eu não sei qual é a denominação que você frequenta, e aqui para mim não tem problema, a gente não trata de placa de igrejas. Mas eu costumo sempre lembrar de algo. Nas igrejas que eu frequentei, a gente sempre teve o costume de orar no monte. Não existe teologia de oração no monte, onde oração no monte é mais fervorosa do que orar na igreja, ou do que orar no seu quarto. Pelo contrário, o importante é orar. Quando você entra no seu quarto e fecha a porta, quando você se reúne com outros irmãos numa igreja, num grupo familiar, numa casa, quando você vai para o monte, o importante é orar. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando Moisés vai para o monte, ele vê a sarça ardendo. E é interessante porque quem já foi orar no monte, vê que existe uma experiência muito semelhante à glória de Deus, que quando há um ambiente de oração, de santidade, de busca pela presença de Deus, quando Deus se manifesta, uma das manifestações é que você vê o chão incendiar, parecendo como brasa. Você pode tocar, pegar na mão, é visível aos olhos e ela não queima e nem se consome, mas parece uma brasa acesa na incandescente. Então, eu vejo que o que Moisés experimentou nesse momento era justamente o que muitos irmãos já devem ter vivenciado quando vão para o monte orar. Eu já vi várias vezes, eu até conto na minha esposa, não tinha visto, então, uma vez, quando eu fui orar no monte, eu trouxe para ela e mostrei para ela e ela ficou tão apaixonada por isso. Inclusive, quando eu era criança, eu ia para o monte orar e eu levava uma sacolinha no bolso só para trazer para casa, eu botava num bidê e eu ia orar só para ver acender de novo. E eu entendo que Deus, Ele entendia o meu coração, mas eu, na minha simplicidade como criança, eu ia orar, não era acho que nem para buscar Deus, era para ver acender, né? E pela misericórdia de Deus, a gente via a manifestação da glória de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Mas por que eu abri esse parênteses? Para contar para vocês, o que a gente vê aqui na sarsa é isso que estava acontecendo. E a sarsa, ela não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que a sarsa não se queima? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarsa? Olha essa expressão. Bradou Deus do meio da sarsa. Irmãos, aqui no início, o texto não está dizendo para nós que quem estava na sarsa era o anjo do Senhor, que estava falando com Moisés no meio da sarsa? Mas você percebe um pouquinho mais para baixo que Deus está falando do meio da sarsa. Então você percebe o anjo do Senhor e você percebe o próprio Deus. É como se Cristo, o anjo do Senhor, também fosse chamado de Deus, o anjo do Senhor, o anjo de Deus. Tanto que em muitos lugares vai aparecer o anjo de Yud-He-Vav-He, o anjo do Senhor, o anjo de Deus. E ele, do meio da sarsa, disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Veja que não só o território de Israel, mas o território do Monte Sinai foi chamado na velha aliança de terra santa. E disse mais, eu sou o Deus dos teus pais. Olha só como Deus já estava se apresentando como o eu sou, antes mesmo de Moisés perguntar, quem é você? Então ele diz, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, há um lugar do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha o que eu falei para vocês, neste monte. Você vai perceber que este monte, aqui no início, era o monte Horebe. Mas aonde que eles serviram a Deus? No monte Sinai. Por quê? Sinai e Horebe é a parte da mesma cordilheira, parte do mesmo monte. Versículo 13, né? Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós e eles me disserem, qual é o seu nome? Olha aqui, qual é o seu nome? O que eu direi? E disse Deus a Moisés. Quem é que falou com Moisés? Deus. Deus vai dizer a Moisés, eu sou o que sou ou eu serei o que eu serei. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou, o eu sou me enviou a vós. Então você percebe que esse texto, talvez seja o texto principal onde aparece com mais ênfase a expressão o eu sou. A partir desse momento, o povo judeu começou a entender que Deus era chamado de o eu sou. Então sempre que alguém falava eu sou, opa, ligava um alerta porque esse era um dos títulos, um dos nomes dado a Deus. Ou melhor traduzindo, eu serei o que eu serei. Porém, nós vamos perceber que essa expressão eu sou o que sou, ela aparece tanto para o filho, o anjo do Senhor que estava na sarça e o próprio Deus que estava na sarça. Você vê numa leitura mais atenta que os dois estavam ali na sarça no chamado de Moisés. Agora, olha que interessante. E um detalhe, isso a gente vai estudar mais adiante, mas aqui você já pode começar a conectar. Você já percebeu que a sarça ela é o mesmo formato do castiçal que a gente vê que figura as sete igrejas. O castiçal é o mesmo formato de uma sarça, uma cana central com raízes no chão, não é aquele octágono, não é aquela forma geométrica. O certo é uma raiz. inclusive quando a gente esteve ali em Israel, a gente foi para Timna Park, onde tem uma réplica do tabernáculo e você vê que ali a réplica ela era justamente como se fossem a raiz de uma planta e o candelabro, o castiçal, era semelhante a uma sarça com chama em cima. Então, você começa a perceber as conexões, né? Inclusive, eu falo disso aqui no canal Graça e Conhecimento sobre essa subida ao Monte Sinai, né? E como o Monte Sinai, a subida, as três etapas apontam para uma figura do tabernáculo de Deus também, a subida do Monte Sinai, tá? Se der, eu vou tentar deixar aqui em cima a sugestão de dois ou três vídeos para você entender melhor. Mas o que você percebe é que nesse momento você já vê uma figura tanto do pai como do filho, o anjo do Senhor, nessa sarça ardente que tipifica o candelabro, as sete igrejas. E os dois aqui, né? Deus está dizendo eu sou. A partir de então, você vai ver que o povo judeu começou a entender que Deus se apresentava como eu sou. Só que nós vamos ver que essa expressão eu sou, ela é usada tanto para falar do filho do homem, o Cordeiro de Deus, o Cristo, como também para falar do pai, o ancião de Dias, aquele que está sentado sobre o trono. Então, eu vou usar essas duas expressões, o filho do homem, porque no livro do Apocalipse, Jesus é chamado de o filho do homem e de o Cordeiro de Deus. E eu vou usar a expressão o pai ou o ancião de Dias ou aquele que está sentado no trono, porque no Apocalipse, essa expressão ancião de Dias, o pai, ou aquele que está sentado no trono, geralmente se trata do pai, embora o filho também apareça no trono. Então, olha só que interessante, quando a gente olha para o filho, nós vamos ver que algumas vezes Jesus vai ser chamado de o eu sou e ele mesmo se apresenta como o eu sou. Por exemplo, quando a gente lê João, João é um dos evangelhos onde Jesus mais se apresenta como o eu sou, ou seja, ele está falando da sua divindade, o filho de Deus, o eu sou encarnado. Ele diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Irmãos, aonde que Abraão viu o dia do Senhor? Para mim, essa expressão está muito ligada ao momento em que aparecem aqueles três homens a Abraão e ao momento que Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, sem princípio de dias e sem fim de dias. Melquisedeque é uma figura do próprio Cristo aparecendo para Abraão. Entende? Então, ao meu ver, Abraão, ele teve um vislumbre do que esperava ele. Por isso, ele andou como peregrino nessa terra. A Bíblia vai dizer que ele andou como peregrino aguardando a promessa que viria no futuro ainda. Não nos seus dias, não uma terra física, mas ele estava aguardando a promessa espiritual como peregrino nesse mundo. Agora, olha o que o texto diz. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se e disse e disseram-lhe, pois os judeus ainda não têm cinquenta anos e vistos Abraão, disse Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, olha aqui, eu sou. Percebeu? Jesus se apresenta como o eu sou que existia antes de Abraão. assim como aquele que se apresenta como Deus na sarça e que se apresenta como o anjo do Senhor. Então, você vê que Jesus é chamado de o eu sou. Então, se a gente interpretasse o versículo 8 como o eu sou sendo Jesus, eu digo, de fato, não estaria de tudo erado, porque Jesus também se apresenta como o eu sou. Eu poderia até citar vários textos para vocês, mas eu vou citar pelo menos mais alguns só para vocês entenderem. olha só, por exemplo, Jesus se apresentando como o eu sou. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, você percebe como Jesus se apresentava como o eu sou? Inclusive, talvez você não saiba, mas o motivo pelo qual eles tramaram matar Jesus era justamente por isso, porque Jesus se dizia ser o filho de Deus, o eu sou. E isso era uma espécie de blasfêmia. Então, quando Jesus diz que ele é o filho de Deus e ele diz, eu sou o Cristo, o filho de Deus, ele estava se intitulando como sendo o próprio Deus. E por isso é que Jesus foi morto. Agora, se por um lado a gente vê que Jesus está sendo chamado de o eu sou, nós vamos ver que o pai também é chamado de o eu sou. Como, por exemplo, eu vou citar aqui Gênesis e Levíticos. Olha só que interessante. E Abraão tinha 99 anos quando o Eterno, olha aqui, o Eterno apareceu a Abraão e disse eu sou o El Shaddai. Onde que aparece essa expressão eu sou o El Shaddai? El Shaddai é um dos nomes dados a Deus. El vai falar de divindade, de Deus, e Shaddai vai falar do poderoso, daquele que tem todo o poder. Então, é como se ele dissesse eu sou o todo poderoso. Aqui é o próprio pai, o próprio Deus, o anseio de Dias falando com Abraão. Eu sou o El Shaddai ou, como a Bíblia Sefer traduz, o Deus todo poderoso. Só que a gente vai ver que em Levíticos tem outro texto e você vê que aqui não está se referindo ao anjo do Senhor, está se referindo ao pai, ao próprio Deus. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos porque eu sou. Olha de novo, eu sou santo. Perceba quantas vezes Deus se apresenta como eu sou, eu sou santo. Então, Pedro vai citar essa passagem na sua epístola dizendo, sede santo porque santo é aquele que vos chamou, porque está escrito ser de santo porque eu sou santo. Perceberam? É desse texto que Pedro está fazendo menção, sede santo porque eu sou santo. Quem que está falando isso? O próprio Deus Pai. Então, o que eu quis mostrar para vocês com esses textos é justamente isso, que tanto o filho do homem como o ancião de dias, tanto Cristo como o pai, eles são apresentados por essa expressão o eu sou. Então, inicialmente, quando a gente lê o versículo 8 e a gente vê ele se apresentando como eu sou, o alfa e o ômega, essa porção eu sou, ela pode sim se referir tanto ao pai como ao filho. E a gente já viu isso, certo? Então, inicialmente, você poderia dizer, poxa, aqui é o filho falando e não estaria erado. Por quê? Porque os dois se apresentam como o eu sou. Vamos para a segunda porção que eu separei aqui para vocês e vamos analisar agora a segunda porção, que é a porção onde o eu sou, a voz ativa desse versículo está dizendo eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E você vai ver que essas expressões, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, elas também são aplicadas aos dois, ao pai, o ancião de dias e ao filho do homem, ao cordeiro, ao Cristo. Então, vamos para essa segunda porção. Quando a gente lê essa segunda porção, olha só o que o texto vai dizer para nós. O texto, ele vai dizer assim, então, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu separei aqui uma porção do profeta Isaías só para a gente entender um pouquinho melhor esse texto. Mas você vai ver que essa porção do profeta Isaías, ela é bem sugestiva, porque ela pode falar do pai, mas ela também se encaixa perfeitamente no filho. Olha só que legal. Isaías 44 vai dizer assim, assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos. E aqui está a frase, eu sou, eu sou. Veja o eu sou que a gente acabou de ver. Olha o que o eu sou vai dizer. Eu sou o primeiro e o último e fora de mim não há Deus. Nesse texto, você já começa a ver que o rei de Israel, o seu redentor, ele está dizendo que ele é, o eu sou, o primeiro e o último. Aonde que você vê essa expressão o primeiro e o último? Essa expressão é muito familiar à expressão o alfa e o ômega, o princípio e o fim que a gente viu aqui. Porém, essa expressão o primeiro e o último ou o primeiro e o deiradeiro, ela vai ser muitas vezes aplicada, inclusive no livro do Apocalipse, ao filho. Você sabia? Então, eu sou o redentor. Jesus é chamado de o redentor. Mas, ao mesmo tempo, o pai também é redentor, porque é ele quem envia o filho. Olha só o que o restante do texto diz. Quem proclamará como eu e anunciará isto e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno e anunciei-lhe as coisas vindouras e as que ainda hão de vir, não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz saber e não vou-lo anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Olha que lindo isso aqui, irmãos, olha só. Vós sois minhas testemunhas. Aonde que isso vai aparecer? No livro do Apocalipse. A gente já vai estudar sobre as duas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha. Quem é que recebe o título de Deus? O pai. Quem é que recebe o título de outra rocha? O filho. Você vê que o filho também está sendo chamado de Deus. Todos os artífices de imagem, de escultura são vaidades e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Então, aqui nós vemos nesse texto, ele é um texto profético de Isaías, que você vê tanto o pai como o filho sendo identificados no mesmo texto, muitas vezes sendo até difícil de você conseguir distinguir quem é a voz que está falando. Mas você vê claramente que esse texto pode falar do pai, mas ele está revelando o filho. Claramente, é até bom você ler desde o início e você vai conseguir ter mais clareza de quem está falando. Porém, eu só usei esse texto como base, porque o que eu quero mostrar para vocês é justamente a voz ativa desse texto. Olha só que interessante, como na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, ambos, tanto o pai como o filho, também vão ser chamados por esses títulos que eu destaquei aqui, como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tanto o pai como o filho também recebem esses títulos, tá bom? Então, olha só, vamos ver isso. Vamos começar pelo filho, então. Nós vamos ver que o filho vai ser chamado por essa voz. Olha que interessante, irmãos. Deixa eu só diminuir um pouquinho a tela aqui para caber dentro. Então, olha só que interessante essas expressões que a gente vai perceber. Primeiro, livro do Apocalipse, capítulo 1, que é o texto que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Olha só como o filho está se apresentando como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Vamos lá. Eu fui arebatado em espírito no dia do Senhor. Isso a gente vai estudar nas próximas aulas. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia Eu sou. Olha só. João, ele é arrebatado em espírito e ele ouve uma voz atrás dele dizendo Eu sou. A pergunta que eu vou fazer para você e você já vai ter a resposta. Quem é que está atrás de João falando com o João? É o pai ou o filho? Olha só, grave isso porque a gente vai ler o texto. E esse Eu sou vai dizer assim, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o deradeiro. A mesma expressão que a gente viu em Isaías 44, o primeiro e o último, o primeiro e o deradeiro. Então, alguém está falando aqui com João também no capítulo 1 assim como no versículo 8 e esse alguém está dizendo Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Quem é esse que está falando com João? A resposta está no próprio texto e está muito clara. Ele diz assim, O que vezes escreve num livro e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. A pergunta é quem falava comigo, né? João virou para ver quem falava com ele. E virando-se, vi sete castiçais. Olha aqui a sarsa que eu falei lá de Moisés, né? Vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, olha só, no meio, quem é que está no meio? Olha se não é uma figura do anjo do Senhor que estava lá em Moisés. Ele diz, um semelhante ao filho do homem. Lembra do que eu falei? Deus é chamado de o ancião de dias, Jesus é chamado de o filho do homem. Olha aqui, o filho do homem. Então, quem é que está se apresentando aqui? Jesus, ele tem as mesmas características do pai. Se a gente for ler, você vai ver que ele tem a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã. Você vê que é como se Jesus fosse a imagem e semelhança do pai, do ancião de dias. Por isso, ele também tem cabeça branca, os cabelos brancos como a lã. Por quê? Porque ele é uma imagem e semelhança do pai. Mas, ainda assim, ele não é chamado de o ancião de dias. Então, você vê que Jesus, ele tem as mesmas características do ancião de dias. Cabeça e cabelo brancos como a lã, mas, ainda assim, ele não está sendo chamado de o ancião de dias nesse texto. Ele está sendo chamado de um semelhante ao filho do homem. Por quê? Porque Jesus, ele é a imagem e semelhança do pai. Se o pai é considerado como um ancião de dias, porque não tem princípio e nem fim, porque não está mostrando que Deus é um ser velhinho, não, mas está mostrando por meio de uma figura de linguagem que Deus é eterno, que ele não tem início, princípio de dias. E Jesus também é mostrado como, ou retratado com cabelo branco, porque ele é como se fosse um Melquisedeque. Ele não tem princípio ou fim de dias também. Então, os dois são retratados com cabelo branco. Porém, o pai vai ser chamado de um ancião de dias, inclusive lá em Daniel 7 você vê claramente isso. Vou deixar um vídeo aqui para você. Em Daniel 7 você vê o pai sendo retratado e chamado de um ancião de dias, e Jesus sendo chamado de o filho do homem que se aproxima do pai, o ancião de dias. Então, você percebeu com clareza esse texto está dizendo para nós que Jesus, o filho do homem, estava entre os castiçais e ele falou com voz de trombeta com João dizendo eu sou o alfa e o ômega. Então, você percebe com clareza que Jesus está se apresentando como o alfa e o ômega? Então, Jesus também é o eu sou, também é o alfa e o ômega. Mas olha só, vamos continuar lendo que Jesus vai, nesse trecho, Jesus vai se apresentar de novo, ele vai repetir essas palavras. Olha só. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas e na sua boca saía uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me não temas. Olha só aqui de novo. Eu sou. Veja Jesus se apresentando aqui ao filho do homem falando e ele está dizendo eu sou o primeiro e o último. De novo, como ele fala aqui no versículo 11. Eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o deiradeiro. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, nesse trecho do versículo 10 ao versículo 18 você percebe que o filho do homem Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus na figura de um sumo sacerdote limpando os sete castiçais ele está aparecendo e se apresentando a João duas vezes como o eu sou o eu sou como o alfa e o ômega como o primeiro e o deiradeiro ou como o primeiro e o último. Certo? Então, claramente a gente pode ver que essa expressão do versículo 8 também caberia perfeitamente no filho, tá? Inclusive, eu destaquei mais um versículo, né? Eu destaquei um no capítulo 1 e um no capítulo 22, né? O primeiro capítulo e o último capítulo. No último capítulo, o filho do homem volta a se apresentar como o eu sou, o alfa e o ômega. Olha só. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o deiradeiro. Três expressões. O alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o último o primeiro e o deiradeiro. Você vê que aqui é uma voz do próprio Jesus falando de novo e se apresentando como eu sou como o alfa e o ômega princípio e o fim primeiro e deiradeiro. Então, nós temos pelo menos duas porções isso que eu nem fui para os profetas e para outros textos onde também aparece. Eu quis recorrer apenas ao livro do Apocalipse para mostrar que quando a gente lê o versículo 8 ele poderia sim caber perfeitamente no filho. Porém, eu vou mostrar para vocês que não é o filho falando é o pai, tá bom? Mas, eu quero ser justo e a gente precisa fazer a melhor análise possível e entender quem está falando em cada versículo, tá bom? e no final eu vou mostrar para vocês isso um pouquinho melhor. Se você entender isso então já ficou claro essa questão porém eu vou mostrar agora como Deus também se apresenta o pai o ancião de dias também se apresenta como eu sou como a gente acabou de ver mas também como o alfa e o ômega. Ah, um detalhe só para vocês entenderem eu geralmente eu mostro para vocês que eu uso bastante várias versões bíblicas, né? Inclusive eu tenho várias instaladas aqui no tablet que a gente estuda várias versões eu citei aqui geralmente eu uso a ACF Almeida Corrigida e Revisada a JFA, né? A João Ferreira de Almeida com Strong às vezes eu uso a NVI mas eu uso bem menos ela eu uso também a Bíblia Sefer que está aqui às vezes como comparativo eu uso também bastante a Pexita porque ela vem do aramaico não do grego, né? então ela ajuda também em algumas coisas quando você lê a Pexita que ela está no aramaico que era a linguagem popular falada pelo povo da época é como se o grego fosse a linguagem internacional como nos nossos dias a gente tem o inglês o inglês ele é internacional né? então o grego ele era a linguagem helenística internacional que se falava entre todas as nações porém o aramaico era a língua do povão como se no Brasil aqui fosse o português a língua do povão todo mundo entende então aqui nós temos no aramaico e essa expressão a título de curiosidade que a gente lê o alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego mas quando a gente olha na Pexita que estava no aramaico você vê que Deus não se apresentava como o alfa e o ômega ele se apresentava como o alif e o tav e é interessante porque aqui nós temos uma revelação que também aponta para Cristo já que a gente está falando que o alfa e o ômega também serve para Cristo porque essa expressão no hebraico que a gente vê no aramaico que aponta para o hebraico o alif e o tav que são a primeira e a última letras do alfabeto hebraico elas têm um significado muito interessante porque o alif ele era simbolizado nos pictogramas antigos como sendo a cabeça de um boi e o tav era um formato de uma cruz uma cruz então você tinha o alif um boi que falava de força mas também falava de sacrifício lembra que lá no templo era oferecido um bezeiro o bezeiro era o que? um boi um bezeiro era oferecido sangue de bezeiro a bíblia diz que o sacrifício de Cristo é melhor que sangue de bezeiro entende? e também o tav fala da cruz de Cristo então é como se ele mostrasse eu sou o alif e eu sou o tav eu sou o sacrifício que vai tirar a maldição de vocês então essa expressão o alif e o tav ou o alfa e o ômega que aponta para o primeiro e o último eles têm várias camadas de revelação tá bom? mas isso é para outro dia aqui eu só quis trazer esse acréscimo mas a gente precisa lembrar que assim como o filho se apresenta até no livro do apocalipse como o eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o primeiro e o deiradeiro você vai ver que o pai o ancião de dias aquele que está sobre o trono também se apresenta dessa forma então eu separei aqui alguns textos como por exemplo apocalipse 1.8 esse é o texto que a gente está debatendo como eu já disse eu já dei a resposta no início quem fala aqui a voz ativa é do pai não é do filho embora a gente está vendo que poderia ser o filho porque muitas coisas encaixam com o filho também até agora mas vocês vão ver daqui a pouco que esse texto não é o filho é o pai que está falando então eu já destaquei aqui também Deus se apresentando eu sou o alfa e o ômega o primeiro o princípio e o fim certo? então Deus fala que ele é mas se não bastasse esse texto nós vamos ter no capítulo 1 então eu destaquei um lá no capítulo 21 também capítulo 1 capítulo 21 para dar um destaque para vocês verem no capítulo 21 versículo 6 olha só o pai falando aqui ele diz assim e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim veja só aqui é o pai falando aí você pode se perguntar mas como que aqui é o pai não poderia ser o filho quando você lê o contexto todo você vê que quem está falando é aquele que está sentado no trono não é o cordeiro é aquele que está sentado no trono o ancião de dias mas a própria expressão a seguir vai deixar isso um pouco mais claro olha só quem quer e quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida essa expressão Jesus cita quando ele está lá no evangelho quem tem sede venha a mim e beba vê como poderia ser o filho quem tem sede venha a mim e beba lhe darei de graça da água da vida e será como uma fonte a jorar para a vida eterna mas a seguir ele diz e será como um rio a fluir do vosso interior rio de água viva só que olha o versículo 7 ele diz assim quem vencer herdará todas essas coisas eu serei o seu Deus e ele será meu filho você já percebeu que Jesus ele não chama o povo de Deus de filho Jesus é chamado Jesus é chamado de o primogênito dentre muitos irmãos Jesus chama o Deus de pai pelo menos na economia que a gente estuda naquilo que a gente consegue compreender embora Jesus também seja um com o pai seja Deus mas na na forma como eles se apresentam para que a gente compreenda a revelação acerca de quem Deus é você vê que o filho do homem se apresenta como filho de Deus e como irmão de muitos que somos nós então você vê que quem chama de filho é o próprio pai o pai é que está dizendo que nós somos filhos dele agora então nesse momento quem está aqui falando dizendo eu serei o seu Deus e vocês serão meus filhos é o próprio pai entenderam? é o pai não o filho não o filho do homem então nesse texto aqui você vê que é o pai assim como no texto de Apocalipse 1.8 que é o que a gente está estudando hoje agora eu quero dar destaque aqui eu fiz só um comparativo que vocês podem depois analisar melhor em casa mas eu ainda tenho um argumento final para mostrar para vocês para vocês entenderem porque que eu estou dizendo que Apocalipse 1.8 é o pai e não é o filho a gente já vai chegar nessa parte nós vemos que tanto o pai como o filho eu separei aqui tanto Deus como Cristo os dois se apresentam no livro do Apocalipse como eu sou como o alfa e o ômega e como o princípio e o fim em alguns momentos também então olha só que interessante Deus ele se apresenta no versículo 1.8 que é o texto que a gente está estudando hoje como eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim Cristo se apresenta no capítulo 1 versículo 11 logo em seguida é como se o capítulo 1 fosse o pai e o filho falando junto por meio do anjo que é enviado até João Cristo se apresenta como eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o deiradeiro e depois no versículo 17 de novo como a gente leu eu sou o primeiro e o último Deus volta a se apresentar no capítulo 21 como eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim e ainda chama aquele que vencer farei que seja feito meu filho e no capítulo 22 o Cristo o filho se apresenta como eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o deiradeiro então você tem aqui pelo menos quatro manifestações duas do pai duas do filho se apresentando como eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim o primeiro e o deiradeiro tá bom? isso também está nos profetas a gente poderia levar esse debate muito adiante porém agora a gente vai para o texto que vai definir realmente quem está falando aqui tá? então deixa só fechar essas abas aqui que a gente já estudou para você entender um pouquinho melhor como eu disse a gente está estudando o verso 8 aonde a voz ativa que está falando com João está dizendo eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor o que é que era e que há de vir o todo poderoso eu já falei para vocês que Jesus se apresenta como eu sou e o ancião de dias o pai também se apresenta Jesus se apresenta como o alfa e o ômega o princípio e o fim e o pai também se apresenta porém essa última essas últimas duas expressões que estão aqui destacadas como aquele que era que é e que há de vir e o todo poderoso essas duas expressões no livro do apocalipse são utilizadas somente para o pai entenderam? o porquê que eu estou dizendo que o versículo 8 é uma voz ativa do pai falando e não do filho embora todo o restante também caiba muito bem no filho então vamos lá vou mostrar isso para vocês no decorrer da leitura quando a gente continua lendo vou destacar aqui a última parte vocês vão ver que o filho ele muitas vezes vai ser chamado de senhor ele vai também ser tratado como aquele que há de vir como poderoso também o filho também vai ser chamado com essas mesmas expressões mas não no livro do apocalipse então por exemplo eu até botei alguns textos aqui para ser justo e ser claro como por exemplo quando a gente lê Isaías 9 olha só como Jesus é chamado porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro Deus forte ou como algumas bíblias traduzem Deus poderoso pai da eternidade você percebeu que Jesus também está sendo chamado por esse título aqui poderoso porém a expressão não é a mesma o todo poderoso é o eu xadai no velho testamento no novo testamento tem outro porque está no grego mas você vê que Deus está sendo chamado de o todo poderoso Jesus está sendo chamado no velho testamento de Deus poderoso também é como se ele tivesse todos os atributos do pai o filho também tem esses atributos logicamente é isso que são atributos que destacam a divindade do pai e do filho pai eterno príncipe da paz você vê que os títulos dados ao pai aqui são aplicados ao filho um menino que nos nasceu um filho que nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro Deus forte ou Deus poderoso então Jesus também é chamado de Deus poderoso mas não no livro do apocalipse no livro do apocalipse toda vez que aparece esse termo senhor e Deus todo poderoso estão apontando para o pai a gente já vai ver isso e outro texto que eu poderia falar para vocês é a expressão aquele que era que é e que há de vir Jesus ele era ele é e sim ele há de vir também então a gente poderia dizer isso fala do filho por exemplo até destaquei um texto aqui que eu amo de paixão que diz assim que assim como Cristo foi oferecido uma vez para tirar o pecado fala da primeira vinda ele aparecerá uma segunda vez sem pecados para aqueles que o esperam para a salvação para trazer salvação àqueles que o esperam então esse texto ele fala fala que Jesus veio uma vez e que Jesus virá uma segunda vez ou seja primeira vinda segunda vinda então Jesus poderia sim ser chamado de aquele que era aquele que é e aquele que há de vir porque Jesus vai voltar porque a gente prega aqui a segunda vinda de Cristo Jesus vai voltar Jesus poderia ser chamado de aquele que há de vir também porém eu volto a dizer no livro do apocalipse nenhuma vez essa expressão aquele que é que era e que há de vir é usado para Jesus nem o termo senhor nem o termo aquele que é que era e há de vir e nem o termo todo poderoso essas três expressões no livro do apocalipse sempre apontam para o pai tá bom e com isso eu não estou minimizando o filho de maneira nenhuma aqui a gente está fazendo uma análise do texto para extrair tudo que a gente pode aprender dele tá então vamos ver como essa expressão aponta para o pai olha só que legal quando a gente olha para o pai o ancião de dias aquele que está sentado sobre o trono aquele que está sentado sobre o trono você vai perceber que é dito o seguinte olha quantos textos vão aparecer primeiro eu vou dar destaque a essas duas expressões porque elas sempre andam juntas tá senhor e todo poderoso essas duas expressões estão sempre juntas no livro do apocalipse ligada ao pai e junto às vezes vai aparecer essa terceira expressão aquele que era que é e que há de vir tá então vamos dar início falando então dessas expressões e vamos ler no apocalipse para você ver como isso se refere ao pai primeiro essa expressão senhor deus todo poderoso olha quantos textos vão aparecer aqui eu destaquei os primeiros primeiramente eu vou destacar alguns textos que não estão no livro do apocalipse depois a gente vai para o livro do apocalipse em gênesis quando deus fala para abraão ele se apresenta a abraão como dizendo eu sou eu sou a gente já viu que serve para o pai e para o filho mas essa expressão el shadai eu sou o el shadai que é traduzido como todo poderoso você vê que é uma expressão que o próprio deus usa falando dele e não entenderado tá jesus também é deus qualquer um que tenta tirar a divindade do filho para mim é heresia tá bom mas nós hoje estamos fazendo uma análise crítica apenas do verso 8 tá e no verso 8 aqui está tratando do pai então deus é chamado de todo poderoso você vê que em gênesis 35 agora acontece a mesma coisa agora falando de jacó e deus lhe disse aqui é o pai e deus lhe disse teu nome é jacó mas não serás mais chamado de jacó lembra que aqui deus tu vê que deus aqui ele aparece como sendo aquele que luta com jacó e aquele que luta com jacó não é só uma figura do pai é uma figura do filho também então esse texto caberia também para o filho eu sou o el shadai o todo poderoso o deus poderoso então você vê que essas expressões no velho testamento elas podem falar do pai e do filho mas no apocalipse não no apocalipse João na hora de escrever usou para o pai algumas expressões e para o filho outras olha só que interessante vamos começar por apocalipse 4 lembrem que apocalipse 4 é a visão do trono no apocalipse 5 aparece o cordeiro recebendo o livro então a visão do trono está falando do pai né então e depois vai aparecer o cordeiro que vai receber o livro também então olha só o que vai dizer apocalipse 4 e os quatro animais tinham cada um per si seis asas e ao redor por dentro e estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite dizendo santo 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 olha que um trisságio né quando é repetido três vezes a santidade do senhor né que ao meu ver está muito conectado com o que a gente estudou falando dos três que se apresentam diante de Deus né que se apresentam as sete igrejas como sendo aqueles que estão escrevendo a carta aquele que era que é e que é de vir o pai dos sete espíritos que estão diante do trono o espírito e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha então você vê que esse trisságio ele também aponta para isso né mas olha só o que é dito do pai aqui está falando do pai nesse momento né dizendo santo 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 é o senhor Deus está falando do pai aqui todo poderoso olha a expressão que a gente falou aqui embaixo a expressão todo poderoso e olha a outra expressão que é que era e que há de vir então você vê aqui as três expressões que a gente abordou vou até dar destaque de novo para você ver aqui a expressão senhor aparece aqui o senhor Deus e a expressão todo poderoso aparece aqui o todo poderoso e de quebra ainda tem aqui que é que era e que há de vir que a gente já vai ver daqui a pouquinho percebeu que essas três expressões estão sendo usadas para o Deus que está no trono recebendo louvor nesse momento dos quatro seres viventes depois dos vinte e quatro anciões é o pai se não bastasse esses textos a gente vai usar outros olha só Apocalipse 11 Apocalipse 11 diz assim o sétimo anjo tocou a sua trombeta ouve altas vozes no céu que diziam o reino do mundo se tornou do nosso senhor e do seu Cristo você percebe que quem está sendo chamado de senhor é Deus no livro do Apocalipse Cristo vai ser chamado pelo título de messiânico de Cristo como sendo cordeiro de Deus como sendo o nome de Jesus você vai ter vários títulos como filho do homem mas o título senhor geralmente no livro do Apocalipse é utilizado para falar do pai e ele reinará para todo sempre e os vinte e quatro anciões que estavam assentados nos seus tronos diante de Deus olha aqui o senhor que aparece aqui em cima é o pai é Deus prostraram-se sobre os seus rostros e adoraram a Deus dizendo graças te damos senhor Deus todo poderoso olha as duas expressões aparecendo aqui senhor Deus todo poderoso percebeu de novo que essa expressão senhor e todo poderoso apontam sempre para o pai no livro do Apocalipse por isso que eu estou dizendo que o verso oito a voz ativa ali embora o texto ele caiba bem falando do filho porque as expressões também apontam para o filho mas no livro do Apocalipse esse versículo está falando do pai é o pai que está falando naquele momento e olha só ele ainda continua que és que era e que eras porque a gente já vai falar daqui a pouco porque não aparece o que advira eu já vou falar daqui a pouquinho olha quanto acréscimo que vocês já vão ter pena no capítulo 1 imagina quando a gente progredir até o 22 ele diz assim porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar as nações se iraram chegou a tua ira chegou o tempo de julgar os mortos de recompensar os santos os profetas os teus santos os que temem o teu nome tanto pequenos como grande de destruir os que destroem a terra então foi aberto o santuário de Deus no céu e foi vista a arca da aliança houve vozes, trovões, tremotos e grande temporal de granizo ponto você percebeu que aqui no capítulo 4 aparecia a expressão Senhor Deus todo poderoso e aquele que é que era e que é de vir apontando para o pai que está sentado no trono no capítulo 11 no toque da sétima trombeta a mesma coisa aparece o Senhor e o seu Cristo mas o Senhor está falando do Deus todo poderoso que era e que é e que não é mais de vir porque ele já veio no toque da sétima trombeta a gente já vai falar disso olha que lindo isso Apocalipse 16 vou ler mais dois textos para vocês Apocalipse 16 e deramou o terceiro anjo a sua taça no rio aqui já está falando das taças da ira e nas fontes da água e se tornaram em sangue então ouvi o anjo das águas dizendo tu és justo tu que eras e que és que és porque ele já não diz mais que há de vir porque você está vendo que nas taças a vinda está breve está acontecendo em meio a essa cronologia de eventos que a gente vai estudar isso mais para frente pois julgastes estas coisas porquanto deramastes o sangue dos santos e dos profetas também o sangue lhes tem dado de beber e são dignos disto ouvi alta voz que dizia certamente ó Senhor ó a expressão Senhor Deus Todo-Poderoso verdadeiro e justo são seus juízos percebeu que a voz do anjo que está sobre as águas está exaltando o pai que está no trono dizendo Senhor Deus Todo-Poderoso que eras e que és e que há de vir mas que aqui já está acontecendo a vinda do Senhor então a gente tem algumas revelações bem interessantes aqui mas novamente você vê essas três expressões que eu falei Senhor Deus Todo-Poderoso e que és que era e que há de vir estão atreladas sempre ao pai no livro do Apocalipse em outros livros o filho também por diversas vezes utiliza esse título tá agora Apocalipse 19 que aí já tem a vinda do filho também olha só como o pai é chamado e depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz e uma grande multidão que dizia aleluia salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus ao Senhor olha a expressão Senhor porque verdadeiro e justo são os seus juízos pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação e das mãos dela vingou o sangue dos seus santos e outra vez disseram aleluia a fumaça dela sobe para todos sempre e os vinte e quatro anciões e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono dizendo aleluia aleluia e saiu uma voz do trono que dizia irmãos quem é essa voz que está saindo do trono isso aqui é o filho que também está sentado no trono de Deus o filho que está sentado no pai ele vai falar uma voz sai do trono para adorar aquele que está no trono também perceba não é Deus falando dele mesmo essa voz é o filho falando do pai olha só e saiu uma voz do trono que dizia louvai o nosso Deus perceba que o filho que está sentado no trono também está chamando o pai de Deus então ele está dizendo aleluia louvai o nosso Deus vós todos os seus servos vós que temeis assim pequenos como grande ouvi como uma voz de uma grande multidão como aqui de muitas águas como a voz de grandes trovões isso aqui irmãos está ligado diretamente ao que a gente vai falar em Apocalipse 10 a voz dos sete trovões olha aqui tem muita revelação aqui a voz dos sete trovões então você vê ali como a voz de grandes trovões que dizia aleluia pois já o senhor Deus todo poderoso reina perceberam que de novo até a voz que sai do trono que a voz do filho que está sentado a destra do pai a voz que sai do trono manda aquela multidão adorem aquele que está sentado no trono então não é Deus falando dele mesmo não é ele falando dele mesmo é o filho falando do pai os dois estão no trono e você vê que a multidão começa a louvar atendendo a voz do filho a multidão louva o pai dizendo senhor Deus todo poderoso novamente a gente vê essa expressão senhor e Deus todo poderoso apontando para o pai se não bastasse esses textos acho que o último texto que eu destaquei aqui ele está em Apocalipse 21 então a gente veio numa ordem desde Apocalipse 1 8 Apocalipse 4 Apocalipse 16 19 agora no 21 olha o texto que o texto diz para nós e nela não vi templo está falando da nova Jerusalém porque o seu templo é o senhor Deus todo poderoso olha as duas expressões senhor e todo poderoso e o cordeiro perceba que o texto ele faz uma clara distinção assim como lá no toque da sétima trombeta o senhor e o seu Cristo aqui fala do senhor Deus poderoso e o cordeiro de maneira nenhuma eu quero dizer que o cordeiro que Cristo ele não é senhor e ele não é Deus poderoso não é isso que eu quero dizer o que eu quero mostrar para vocês é que no livro do Apocalipse esses títulos estão sendo usados para falar do pai e quando a gente lê o versículo 8 quem está falando é o pai é somente isso que a gente está colocando em pauta nesse vídeo tá bom quem é que está falando no versículo 8 logo em seguida a gente vai ver nos próximos que quem assume a fala e quem começa a falar é o filho então você vê que é uma revelação da parte do pai da parte do Espírito Santo e da parte do filho que está sendo dada as sete igrejas quando você compreende isso isso é uma revelação muito maravilhosa irmãos então quando a gente fala dessa expressão eu acho que até agora já ficou muito clara essa expressão senhor e essa expressão todo poderoso no livro do Apocalipse são usadas apenas para o pai em outros livros sim o filho também é chamado de senhor e o filho também é chamado de Deus forte né Deus poderoso tá bom em outros livros mas no Apocalipse esses títulos estão sendo usados para identificar o pai por isso que quando a gente olha para o texto do Apocalipse 1.8 quando ele diz que ele é aquele que é que era e que há de vir o senhor o Deus todo poderoso a gente entende que é o pai falando nesse verso tá bom então vamos ler a última porção que eu separei aqui que é essa porção que diz assim que é que era e que há de vir eu já falei disso quando a gente leu se eu não me engano o vídeo onde a gente fala de Apocalipse 1 versículo 4 no versículo 4 a gente também viu essa expressão aquele que é que era e que há de vir e lá eu já havia falado que essa expressão é usada apenas para o pai no livro do Apocalipse embora a gente saiba que o filho também há de vir porque a gente está pregando isso a vinda de Jesus mas como análise hoje é sobre o livro do Apocalipse é esse ponto que a gente vai levar em consideração então eu vou ler de novo alguns textos que a gente já leu e outros que a gente ainda não leu e olha só a ênfase agora vai ser nessa porção aquele que era que é e que há de vir então olha só o que o texto diz para nós vamos botar aqui assim Apocalipse 1 versículo 4 ao 6 diz assim essa é a introdução é quem está mandando a carta para as sete igrejas e você vai ver aqui uma mensagem tríplice que está sendo enviada pelo pai pelo filho e pelo espírito olha só João as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz da parte quando diz da parte está falando quem é que está mandando a carta é da parte de quem da parte então ele diz assim da parte daquele que era que é e que há de vir então aqui está falando do primeiro remetente da carta aquele que era que é e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do trono tá e da parte olha essa outra expressão aqui da parte de novo da parte da parte de quem irmãos da parte de Jesus Cristo que é chamado de a fiel testemunha o primogênito dentre os mortos o príncipe dos reis da terra aquele que é aquele que nos amou com seu sangue nos lavou dos seus pecados e que nos fez reis e sacerdotes para Deus o seu pai a ele glória e poder para todos sempre amém a gente já falou desses versículos tá bom então aqui eu só estou ressaltando você percebeu que a carta às sete igrejas do apocalipse o livro do apocalipse ele tem três remetentes é da parte daquele que é que era e que há de vir quem aqui é esse é o filho não porque o texto vai dizer daqui a pouco que é da parte do filho também então esse é o pai aquele que era que é e que há de vir da parte dos sete espíritos e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha tá aqui os três remetentes que estão escrevendo a carta destinada às sete igrejas só que se não bastasse esse texto que por si só ele já mostra que quem é chamado de aquele que era que é e que há de vir que é o pai no apocalipse 1.8 que é o texto que a gente está abordando hoje em pauta em questão você vê eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor essa expressão senhor é usada só para o pai no livro do apocalipse que era que é e que há de vir nós vimos que também está ligado ao pai e ao Deus todo poderoso ao todo poderoso três expressões que falam do pai então embora essa primeira porção pudesse ser chamada apontando para o filho também mas a segunda metade ela aponta apenas para o pai então vocês entenderam porque lá no início eu disse que esse versículo ele está sendo direcionado pelo pai e não pelo filho tá mas talvez você pergunte Tiago mas o que que isso era relevante para mim eu vou dizer para vocês primeiro eu me propus a falar de todos os versículos então a gente não vai pular nenhum segundo é muito importante porque quando a gente vai fazendo essas análises você vai conseguindo conhecer melhor outras porções da Bíblia então a gente aproveita por tabela para estudar outras passagens bíblicas e acrescentar conhecimento que talvez nem todos conheçam então olha só outros versículos só para a gente inserar já estamos na reta final Apocalipse 4 8 olha só a gente já leu esse texto e os quatro animais tinham cada um de si seis asas e ao seu redor por dentro e estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso aqui é a expressão que eu queria mostrar que era que é e que há de vir a mesma expressão que a gente tem aqui que era que é e que há de vir ou seja está falando do Deus Todo-Poderoso Senhor o Pai se não bastasse estas expressões nós vamos ter ali no Apocalipse 15 e Apocalipse 16 de novo essas expressões falando do Pai olha que interessante Apocalipse 11 e Apocalipse 16 vai dizer o seguinte Apocalipse 11 e o toque da sétima trombeta o sétimo anjo tocou a sua trombeta houve altas vozes no céu que diziam os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor olha o Pai sendo chamado Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus o Senhor prostraram-se com seus rostos e adoraram ao Senhor Deus Todo-Poderoso dizendo graça te damos Senhor Deus Todo-Poderoso e olha a expressão aqui essa expressão que eras que és e que há de vir falando do Deus Todo-Poderoso que eras que é e que és que és e que eras perceba que algumas bíblias você vai encontrar a expressão que há de vir mas na maioria não por quê? porque no toque da sétima trombeta é o momento em que o pai e o filho estão vindo irmãos isso é tremendo por que não aparece mais a expressão que era que és e que há de vir porque no toque da sétima trombeta a vinda está acontecendo entenderam? mas você vê que mesmo assim essa expressão mesmo em parte ela está conectada a quem? ao pai a gente sabe que o filho também está vindo que o filho também virá mas no apocalipse a expressão está linkada ao pai por isso que eu digo a gente pensa que só o filho virá não Jesus sempre deixou claro Jesus disse assim que o filho do homem virá na glória do seu pai o seu pai vem junto o pai vem junto as vezes a gente desconecta pensando o filho vem e o pai fica não os dois estão vindo inclusive no milênio você tem essa revelação aonde você vê a bíblia dizendo que na nova Jerusalém não haverá templo porque Deus e o cordeiro serão o templo no milênio na nova Jerusalém entendeu então você conecta vendo o pai e o filho estão vindo juntos agora olha que interessante vamos ler apocalipse 16 de novo o texto sobre a taça mas agora com ênfase nesta porção então apocalipse 16 diz assim deramou o terceiro anjo a sua taça no rio e nas fontes de águas e se tornou em sangue então ouviu o anjo das águas dizendo tu és justo tu que eras que és né aquele que és e que era por que ele não fala mais de há de vir por que porque nas taças uma das interpretações a gente vai analisar melhor isso uma das interpretações que eu vou apresentar para vocês fala que Jesus vem na sétima taça outra das interpretações que ela faz muito sentido que eu também vou apresentar para vocês é que as sete taças estão sendo deramadas quando Jesus está vindo quando aqui diz que na terceira taça ele é chamado Deus que está junto com o filho eles estão vindo ele é chamado daquele que é e daquele que era mas não é mais falado que há de vir é porque ele está vindo é uma das interpretações que a gente vai estudar mais adiante tá ele diz pois julgastes estas coisas por quanto deramaram o sangue dos santos dos profetas e também o sangue lhes tem dado de beber são dignos disso e ouvi do altar que se dizia certamente ó Senhor Deus todo poderoso verdadeiro e justo são os teus juízos entenderam? então você percebeu quantas vezes aparece essa expressão eu vou minimizar aqui só para a gente voltar para o texto e eu acho que com isso a gente consegue concluir a expressão que a gente estava estudando só para a gente fazer uma breve conclusão eu vou botar aqui hoje a gente estudou justamente esta porção o versículo 8 e qual é a conclusão que a gente chega que o capítulo 1 ele é uma introdução aonde você vê que ele é uma revelação a gente falou disso um vídeo inteiro falando que o apocalipse ele é uma revelação que Deus deu por meio do filho que enviou o seu anjo para revelar a João que escreveria as sete igrejas olha só tá vendo o pai o filho que envia o anjo para relatar a João o que ele deveria escrever as sete igrejas e você vai ver que essa revelação no versículo 4 é uma revelação da parte daquele que era que é e que é de vir o pai da parte dos sete espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha é uma carta com remetentes triplice sendo direcionada as sete igrejas como destinatários as sete igrejas e no verso 8 depois de ter falado assim eis que ele vem com as nuvens é o pai falando do filho ele vem com as nuvens todo olho verá até mesmo aqueles que o transpassaram agora o pai conclui essa primeira porção dizendo eu sou o alfa e o ômega então no versículo 7 é como se o pai falasse da vinda do filho o pai revelando o filho o pai está dizendo assim eis que ele vem com as nuvens todo olho verá até mesmo aqueles que o transpassaram as nações se lamentarão mas no versículo 8 agora o pai fala dele mesmo eu sou o alfa o ômega o princípio e o fim como eu disse essas expressões também são usadas para falar do filho mas embora essa primeira porção eu sou é usado para falar tanto do filho como do pai essa expressão alfa e o ômega princípio e o fim é apresentado para falar do filho e do pai essas outras expressões senhor né todo poderoso e que era e que há de vir essas expressões no livro do apocalipse elas são usadas apenas para o pai não para o filho então nós podemos chegar à conclusão no final desse vídeo desta aula que apocalipse 1 8 a voz ativa que está falando aqui por meio de João que escreve é a voz do próprio Deus entenderam tá agora dos próximos versículos o versículo 9 em diante você vai ver que agora vai ser o filho falando né é como se o pai fala uma parte e o filho fala outra parte agora daqui para baixo você vai ver João sendo arebatado em espírito até um lugar onde ele vê sete castiçais e no meio dos castiçais ele vai ouvir uma voz como de trombeta que vai dizer também eu sou o alfa e o ômega o princípio e o deradeiro o princípio e o fim o primeiro e o deradeiro o primeiro e o último e ali você vai ver que é o filho se apresentando igual ao pai está se apresentando no versículo 8 perceberam é como se a gente visse olha o filho é uma imagem e semelhança do pai por isso eles têm uma linguagem muito comum muito própria muito semelhante por isso que muitas vezes a gente pode se confundir quando um está falando quando o outro está falando e não é nenhum problema isso irmãos tá bom até porque se depois de ouvir toda essa explicação você ainda continuar dizendo não eu acho que é o filho não tem problema porque todos esses títulos que a gente viu elas também cabem muito bem aplicados no filho tá bom então espero que você tenha gostado dessa aula ficou bem longa mas eu quis fazer ela em um único vídeo porque daqui pra frente a gente vai começar a ter muitas revelações tudo que a gente estudou até agora é apenas a introdução é apenas o capítulo 1 né eu até abordei aqui pra vocês eu não sei se vocês perceberam né a gente está apenas no capítulo 1 onde a gente fez do versículo 1 ao 3 fez uma introdução do versículo 4 ao 8 a gente fez uma saudação às sete igrejas da parte do pai do filho e do espírito santo então é apenas uma saudação às sete igrejas aonde você vê aquele que era que é e que é de vir os sete espíritos que estão diante do trono e o Jesus Cristo a fiel testemunha então hoje a gente viu o versículo 8 apenas a saudação e olha quanta coisa a gente já estudou só nesse início né porém a partir de agora a gente vai dar um próximo passo a gente vai se aprofundar um pouquinho tá a gente vai começar a estudar coisas profundas ligadas a Jesus Cristo tá então aqui a gente já vai ter muita revelação daqui para frente onde a gente vai falar de uma visão do filho do homem de Cristo como filho do homem entre os sete castiçais então irmãos espero que você tenha gostado muito desse estudo embora a aula tenha ficado um pouco longa espero que você tenha gostado muito desta aula que você aproveite porque daqui para frente a gente vai começar a crescer na revelação tudo isso até agora foi introdução tá bom se você gostou desse conteúdo eu vou pedir o seguinte para você tá primeiro lugar deixa o seu like compartilha ele com mais pessoas pode comentar deixa o seu comentário qual é o seu entendimento tá não tem problema se você discordar de mim não tem problema a gente tá estudando a palavra para crescer a cada dia mais juntos né e se você sentir no coração eu vou falar apresentar para vocês algumas coisas primeiro algumas irmãs piedosas elas sentiram no coração de montar um grupo para manter esse canal tá por quê porque alguns meses eu decidi sair para viver para pregar o evangelho tá para pregar e ensinar acerca da vinda de Jesus por quê os irmãos bem sabem que essa série já é antiga a gente começou há mais de um ano e a gente está apenas no versículo 8 porque demora muito tempo para produzir né entre tempo para montar o estudo vir gravar editar ele demora muito tempo e ainda eu trabalhando a série estava muito lenta mas eu tenho sentido uma urgência no meu coração de falar da vinda de Jesus porque está muito próxima então eu dei um passo de fé eu saí do meu emprego hoje eu vivo por meio da providência de Deus aquilo que o Senhor provê se você sentir no coração tem um grupo que eu vou deixar aqui embaixo de ofertantes que foi que está sendo administrado por algumas irmãs piedosas se você quiser entra ali pede informação as irmãs vão vão falar para você como é que funciona e tudo mais caso você sentir no coração de ajudar nesse projeto de pregar a palavra eu também criei um curso chamado escatologia revelada vou deixar aqui embaixo também caso você quiser estudar mais sobre a vinda do Senhor de uma forma mais organizada então você vai aprender muita coisa que eu tenho ensinado já aqui no canal também mas de uma maneira bem mais organizada mais sistemática nesse curso escatologia revelada então se você deseja se aprofundar ali tem muito conteúdo bom também tá bom das duas formas você vai estar em primeiro lugar abençoando a minha vida e lógico também investindo na sua vida tá então se você sentir no coração eu quero te convidar para se tornar um ofertante se tornar membro do canal ou participar do nosso curso escatologia revelada tá bom mas volta a dizer se você sentir no coração tá bom se o Senhor mover o seu coração nesse sentido caso contrário irmãos não tem problema até porque todo o conteúdo que a gente tem aqui no canal a gente tem um custo para produzir o meu custo hoje é um pouco elevado para produzir mas eu faço de coração porque eu quero que você tenha acesso a palavra de Deus da melhor forma possível tá bom então espero que você tenha gostado um abração e até o próximo vídeo tchau